Salve, salve galerinha que acompanha meu canal Geo160 na área. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Hoje na oportunidade estamos trazendo aqui pessoal um carvlog, o primeiro carvlog do canal no Onix aqui para vocês. Então sempre que eu posso estou trazendo aqui no Vano Conteúdo. Então vamos lá, já falar um pouco aqui, hoje não tinha trazido ainda nenhum tipo de carvlog, nenhum assunto de carros aí, mas hoje no canal é o primeiro, tá? É o primeiro vídeo, espero que a qualidade do áudio e da imagem estejam bons, porque eu estou gravando sem o microfone externo que eu gravo o motovlog, tá? Então, de verdade, espero que a qualidade e o áudio esteja bom. Então vamos aqui já, saindo, estou ali indo resolver um assunto ali, tá? E aí aproveitei na oportunidade, como eu falei para vocês, aproveitei para trazer esse conteúdo aqui. Então, já quero que vocês digam, tá? Se querem que eu traga outro carvlog, próximos carvlogs, tá? E espero realmente, de verdade, que vocês gostem aí do que eu vou falar, né? Enfim, do vídeo aqui. Pessoal, então, como eu falei no início aí, estamos aqui a bordo de um Chevrolet Unique Star, ano 2015. Nosso ônibus ficou ali na esquina, estava... Deixa eu ligar aqui o ar, né, pessoal? Está um calorzinho. E eu tive que... calorzinho não, calorzão, na verdade. E eu tive que... fechar os vidros, tá? Porque o que é que acontece? É... como eu estou gravando aqui sem o microfone, né? Sem o microfone... Externo. Estou gravando com o... o áudio está saindo aqui com o próprio microfone da câmera. É... o vento poderia atrapalhar. Então eu... Caramba, está o engarrafamento aqui. Eu resolvi deixar com os vidros fechados e liguei o ar aqui. Então vamos falar um pouco aqui, né, pessoal? Do... Do carro, né? Como eu falei com vocês, é um Unix, tá? É... 2015. Caramba, esse caminhão parece que... Parou aqui na esquina, assim... Esse Unix, pessoal, ele está muito novo. Muito novo mesmo, tá? É... Está agora com... 44.239 km rodados, né? Então, para o ano dele, que é 2015, tá? Ele é o segundo dono agora, o proprietário dele é o segundo dono. É... o primeiro dono era uma mulher. E comprou aqui, né? Deixa eu chegar um pouco para frente. Comprou aqui na cidade mesmo. E só rodou aqui. Então ela rodava muito pouco, tá? Esse também proprietário atual, ele roda também pouco com o carro. Então o carro está muito novo. É... Poderia até falar para vocês que esse é o carro mais vendido, mas ele fica ali competindo com o HB20, tá? Da Hyundai. Então ele fica ali competindo com o HB20. Mas... Carrinho muito honesto para o que ele entrega, tá? Pelo que ele oferece. Um carrinho aqui muito completo. Direção, vidros, travas. Tem o sistema aqui da própria Chevrolet, tá? De multimídia. Então, eu acho muito interessante. Caramba, o sinal fechou novamente, pessoal. Que chato. É... Até para ficar aqui, né? No sinal toda hora parando aí para falar com vocês no sinal parado, fica chato. Mas então bora lá falar um pouco mais sobre o carro, tá? É... Eu acho um carrinho muito honesto para o que ele... Para a proposta dele, tá? Ele é o 1.0. Eu acho a posição de dirigir desse carro muito boa, tá? Já dirigi outros carros como da Fiat, da Volks aí. É... De algumas outras marcas. Mas esse carro, eu acho a posição... Aqui é muito... É... Confortável. Posição do volante. Posição do banco. É... Eu acho uma posição... É... Muito boa realmente para dirigir. Acho que ele tem um torque também, pessoal. Muito bom, tá? É... Para ir para quem... Tanto na cidade, quanto para a rodovia. É... Quando eu pego rodovia com esse carro aqui, eu consigo... É... Ter uma resposta muito boa. Apesar dele ser 1.0, tá? E... O que mais? O que é que eu posso falar para vocês? Porque muita gente também acha que por o carro ser 1.0... Que vai ser aquele carro... Mas... Aí, ó. Saiu com bastante arrancada, tá? Aí, o pessoal acha que por ser 1.0, pessoal... Que ele vai... Ser fraco. Radazinho aqui. Mas não. É... É um carro muito bom. Muito esperto. Realmente. Muito espertinho. O painel dele... É... É um painel digital, tá? E com o pontagiros analógico. Eu acho esse conjunto muito bonito. Muito perfeito. Eu acho que a Chevrolet acertou. Eu falo com minha namorada, quando a gente está andando, né? Que a Chevrolet, ela acertou nesse painel. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito, né? Na minha opinião, é que a Chevrolet, a GM, acertou muito quando fez esse painel. Quando desenvolveu esse painel, tá? As cores que traz aqui. Deixa eu jogar pra cá, né? Uma moto ali. Então, eu acho que... Muito bonito mesmo. Um carro econômico, tá, pessoal? Pra quem tem essa dúvida aí, o carrinho é muito econômico. Um carrinho não, né? Um carrão. Pra ser mais exato. Um carrão. Ele é flex, tá? Eu acredito que não fazem mais carros desse ano, né? Claro que não. É só a gasolina ou só a álcool. Então, esse carro é flex. E o que mais que eu posso falar pra vocês, tá? A mala dele também tem uma mala muito boa, tá? É um carro hatch, pessoal. Então, você não pode esperar muito, tá? De uma mala grande aí, tá? Mas é uma mala que dá pra levar compras, bagagem aí de boa. Tranquilamente. Um carro que tem a suspensão muito acertada também, na minha opinião, tá? Pra mim, então, a GM, ela... Acertou em tudo aqui nesse carro, tá? Claro que vai ter alguns pontos ali um pouco chatos. Muita gente fala, ah, os carros antigos da GM, os forros de porta mesmo, não era esse plástico aqui, duro, rígido. Que era com tecido, realmente, pessoal. Já andei um Cossar, tá? Da GM mesmo. Do ano de 2010, se eu não me engano. E, realmente, o forro das portas era em tecido. Olha que direção. Muito leve, pessoal. Muito acertada. Então, mas é algumas coisas, tá aqui. Nada que incomode aí no dia a dia. Não é... não gera um incômodo. Tem que dar tempo, né? Então, esse foi o primeiro car vlog aí do canal que eu trouxe pra vocês. E falando um pouco a respeito do carro, né? Porque, provavelmente, os outros carros vlogs, caso vocês queiram, vai ser no Onix mesmo. E... Aproveitei pra falar um pouco sobre esse carro. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de verdade, tá? Do carro vlog. Agradeço aí a vocês, a cada um que está aí no canal chegando. Se puderem deixar sua inscrição, seu like, seu comentário pra saber o que vocês acharam. Vai me ajudar muito. Assim, eu vou saber o que vocês querem que eu traga aqui, tá? No canal. Então, é isso, pessoal. Já vou encerrar esse vídeo por aqui mesmo, tá? Estamos batendo quase os mil inscritos. E... Estamos aí crescendo bastante. Muito obrigado a cada um de vocês. E é isso. E ao 160... Ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Falou, valeu! Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.